O Luiz Miguel achou o máximo receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Tem que achar legal, porque aí você se protege. Infelizmente, nem todo mundo pensa como o Luiz Miguel. Dados da Secretaria Estadual de Saúde revelam que cerca de 385 mil crianças com idades entre 5 e 11 anos receberam a primeira dose da vacina. Já na segunda dose, o número cai bastante. Pouco mais de 224 mil crianças voltaram aos postos para receber a segunda dose. Em todo o estado, 61 crianças de até 10 anos de idade já morreram em decorrência da Covid-19. Quando se leva em conta crianças e adolescentes de até 14 anos, o número de mortes sobe para 76. A Secretaria Estadual de Saúde já identificou 13 óbitos associados à Covid nessa faixa etária. Então, o que chama a atenção é que nós temos uma vacina disponível, temos já uma vacina autorizada para a população acima de 3 anos. Então, precisamos melhorar a cobertura vacinal nesse público que já está sendo introduzido, que está sendo autorizada a vacinação. E contamos com a conscientização dos pais para poder levar seus filhos aos postos de vacinação. Ao contrário do que acontecia no início da vacinação geral, onde as pessoas enfrentavam filas enormes e até madrugavam para tentar garantir uma dose da vacina, com a vacinação infantil, a história é bem diferente. Aqui no Centro Municipal de Vacinação, no setor Pedro Ludovico, até tem uma fila pequena. Mas as pessoas procuram aqui outros tipos de vacinas. No caso da vacinação infantil, a procura ainda é muito baixa. Se existe o imuno biológico e ele está aprovado pelos órgãos sanitários e fiscalizadores, então não há nenhuma justificativa dos pais não darem essa proteção para os seus filhos. Nós tivemos a varíola que foi erradicada na década de 80 no mundo graças à vacinação. Tivemos várias situações de eliminação de doenças do nosso cenário graças à vacinação. Então, esse é um momento crucial, onde nós temos baixas coberturas vacinais, temos crianças que estão retornando ao convívio no ambiente escolar e o risco de reintrodução de surtos, de reintrodução dessas doenças é muito grande. Em Aparecida, mais de um milhão de doses de vacina contra a Covid já foram aplicadas. Dessas, mais de 76 mil foram aplicadas em adolescentes e quase 50 mil em crianças. Vacinar o maior número possível de crianças também é um desafio do município. A gente pretende que todos tenham seus cartões atualizados para evitar que doenças que antes já eram controladas por meio da vacinação retornem a cometer a nossa população, como sarampo, febre amarela, coqueluche. E a gente está voltando a ter casos justamente por causa das baixas coberturas vacinais. O Enes Clay fez questão de levar a filha para vacinar. É muito importante porque fica imunizado e dá uma segurança a mais para os pais e para os filhos também. Manuela diz que sempre conversa com as coleguinhas sobre a vacinação. A gente acha isso muito importante, sabe? E aí toda vez eu converso com elas, mando mensagem para o WhatsApp, gente, eu vou tomar vacina hoje. E aí depois eu mando foto de como que está. E assim, eu gosto muito de falar sobre isso com eles. E aí